Saravá Oxalá! Oxalá, meu Pai! O Mestre que não está só O Mestre está contigo E o seu poder é maior Nós somos uma semente Que na terra frutificou Somos amados por este Mestre Que é Oxalá, o nosso Salvador Somos amados por este Mestre Que é Oxalá, o nosso Salvador Rei de Aruanda, Rei, Rei Rei de Aruanda, de Aruanda, Rei, Ah! Rei de Aruanda, Rei, Rei Rei de Aruanda, de Aruanda, Rei, Ah! Veja a força do Supremo Como é bom sentir lá Saber que é real Toda vez que precisar Olhe para o céu Peça ao Pai Oxalá Ele que a tudo vê Tenha a certeza Sua prece atenderá Não esqueça de agradecer Não esqueça de agradecer Tenha a certeza Isso vai prevalecer Rei de Aruanda, Rei, Rei Rei de Aruanda, de Aruanda, Rei, Ah! Rei de Aruanda, Rei, Rei, Rei Rei de Aruanda, de Aruanda, Rei, Ah! Veja a força do Supremo Como é bom sentir lá Como é bom sentir lá E saber que é real Toda vez que precisar Olhe para o céu E peça ao Pai Oxalá Ele que a tudo vê Tenha a certeza Sua prece atenderá Não esqueça de agradecer Tenha a certeza Isso vai prevalecer Rei de Aruanda, Rei, Rei Rei de Aruanda, de Aruanda, Rei, Ah! Rei de Aruanda, Rei, Rei, Rei Rei de Aruanda, de Aruanda, Rei, Ah! Veja a força do Supremo Como é bom sentir lá E saber que é real Toda vez que precisar Olhe para o céu E peça ao Pai Oxalá Ele que a tudo vê Tenha a certeza Sua prece atenderá Não esqueça de agradecer Tenha a certeza Isso vai prevalecer Rei de Aruanda, Rei, Rei Rei de Aruanda, de Aruanda, Rei, Ah! Rei de Aruanda, Rei, Rei, Rei Rei de Aruanda, de Aruanda, Rei, Ah! Tchau, tchau! Tchau, tchau.